É, senhoras e senhores, aconteceu o que eu tanto temia e falava aqui nesse canal com vocês. Entregaram uma Ferrari nas mãos de um motorista de Kombi. Antes que venham os grandes defensores, os paladinos da justiça de Mano Menezes, eu sigo repetindo, infelizmente a partida contra o Independiente Medellín, partidaça do Inter, foi a única boa do ano inteiro. E tem se mostrado cada vez mais um ponto fora da curva. E essa partida contra o Fluminense deixou mais uma vez claro isso. Primeiramente, é importante dizer, tudo bem, o Inter estava sem o meio campo titular, desfalques importantes, Johnny desfalque de última hora, também Maurício e Alapatric que acabaram não jogando. Mas nada justifica a inoperância e a incapacidade de Mano Menezes no Internacional durante todo esse ano de 2023. Repito, o Inter teve somente um jogo bom no ano inteiro. Aliás, falando de dizer um, vamos citar outro. Inter-América Mineiro no estádio Iberaril, o Inter que no primeiro tempo fez o que quis com a América Mineiro, mas acabou eliminado. Mas tudo bem, dois jogos bons em todo o ano de 2023. Isso contando também Campeonato Gaúcho. E depois daquela partida contra o Independiente Medellín, criou aquela expectativa, agora vai. O Inter mostrou que pode mais, o treinador mostrou que pode tirar mais desse elenco. Aí vem a partida contra o Cruzeiro, um primeiro tempo patético, que o Inter poderia ter levado dois ou três do Cruzeiro. E hoje, em 90 minutos, 90 minutos, como está aí na tela para vocês, eu faço questão de mostrar, o Inter não deu um chute a gol contra o Fluminense. Mano Menezes pegou a maior contratação do Inter no ano. Uma das maiores contratações dos últimos anos. O quarto maior artilheiro do futebol europeu em toda a temporada. Quarto maior artilheiro de todo o futebol europeu, o melhor do futebol do mundo. E ele pegou e colocou de ponta para marcar lateral. Foi isso que Mano Menezes fez com o Ener Valência em sua estreia. E a bola não chegava, porque o meio campo não funcionava. Qual a solução? Qual a solução que poderia ter sido feita? Tira o Depena e coloca o Arangues para dar mais mobilidade para a bola chegar em Luiz Adriano e Ener Valência. Era algo natural, o Depena não vinha bem. O que Mano Menezes fez? Tirou o Ener Valência, a grande opção de ataque do Internacional, para colocar o Arangues. E manteve o Depena. Atitudes burras, atitudes de um treinador que não parece sequer profissional. O futebol apresentado pelo Inter durante todo esse ano segue medíocre. Repito, foram duas partidas boas, sendo que uma delas, o Internacional, foi eliminado da Copa do Brasil dentro de casa. Foi isso. Nada justifica o desempenho do Internacional neste ano. E não me venho com aquele papo idiota de que é um dos piores times do Brasil, que é um dos piores times dos últimos anos. Não, não é. Não sejam burros a esse ponto. Não sejam burros em cair nessa narrativa que está sendo feita para proteger o Mano Menezes. Não é. Está longe de ser o melhor elenco do Brasil. Óbvio, eu sempre digo isso. Mas limitar, dizer que é um dos piores? Não. Aqui não. Aqui não cai essa. Tem peças. Tem sim um bom elenco. Repito, não é o melhor do Brasil. Mas tem sim um bom elenco que deveria estar jogando muito mais. O time do Fluminense é bom, é um time bem montado, com o Diniz, que agora é treinador de seleção. E eu admito tudo isso. Mas não admito o Inter tomar um banho de bola como tomou no primeiro tempo. Sem conseguir criar absolutamente nada. Com decisões, mais uma vez, equivocadas do treinador do Internacional. Com a maior contratação dos últimos anos já sendo utilizada, improvisado, marcando o lateral. Não. É injustificável. É injustificável. As alterações de Mano Menezes foram injustificáveis. Repito, essa do Arangues não dá pra entender. E se não bastasse, antes que venham defender e dizer que é falta de peças mesmo, tá aí. Tô colocando na tela o posicionamento médio dos jogadores do Inter no primeiro tempo contra o Fluminense. Como vocês podem notar, só um jogador aparece realmente bem à frente da linha do meio de campo. Ou seja, um pouco mais no ataque. Enervalência. O resto do time, completamente recuado. E justamente a enervalência que o Mano tira pra colocar o Arangues. Sem o Luiz Adriano, por exemplo, ter tocado na bola no primeiro tempo. É inacreditável e inaceitável. Infelizmente, venderam uma narrativa e estão vendendo uma narrativa de que o Mano estava fazendo milagres com este elenco. Inclusive, disseram na televisão, e todo mundo sabe de quem é que eu tô falando, compararam o Mano Menezes a Jesus Cristo. Sim, cometeram isso daí, esse pecado. Compararam com Jesus Cristo por ele ter voltado com duas vitórias contra a América e Curitiba. O América, que é o atual lanterna do brasileiro, e o Curitiba, que é o 18º colocado. Mas venderam como se fosse um grande feito do super treinador Mano Menezes. E vocês lembram? Quem acompanha o canal sabe do que eu tô falando. Por que que eu não escondo? Após a partida contra o Independiente Medellín, eu disse o seguinte. Que sim, o Inter tinha feito a melhor partida do ano. Que sim, o Inter havia mostrado que podia mais. Que sim, o elenco mostrou que estava longe de ser um dos piores do Brasil. E que Mano Menezes mostrou que poderia tirar mais daquele time do Inter. Que poderia ser uma virada de chave. Mas eu também falei naquele mesmo vídeo aqui no canal, que a sequência de fogo do Inter viria depois. Com Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. O Inter empatou com Cruzeiro, podendo ter perdido no primeiro tempo, mas melhorou no segundo. Mas poderia ter perdido no primeiro tempo, ter tomado dois, três gols no primeiro tempo. Hoje um jogo patético contra o Fluminense, uma derrota patética contra o Fluminense, sem jogar absolutamente nada, e temos Palmeiras logo à frente. Lembrando, não tem desculpa de cansaço. Mano Menezes não pode dizer que não houve tempo para treinar. O Inter teve oito dias para treinar. Oito dias entre uma partida e outra. E o time não melhorou absolutamente nada. O Inter hoje foi um vazio. O Inter hoje não teve criação. O Inter hoje foi o resumo do Internacional de 2023, exceto duas partidas. Foi isso. Absolutamente isso. E a gente não tem expectativa de dias melhores. Por quê? Estão chegando peças, estão chegando reforços, mas nós temos um treinador que claramente bateu no teto. E, embora tenha tirado mais do time contra o independente Medellín, tem mostrado que no restante é isso daí mesmo, e que as coisas não tendem a melhorar. Infelizmente, hoje, hoje, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, tem uma grande oportunidade de agradecer os serviços prestados, desligar o Mano Menezes e trazer um novo treinador. O Inter só joga pela Libertadores no dia 1º de agosto. Ou seja, nós temos quase um mês para que venha um novo treinador, com ideias novas, que consiga encaixar bem esse time, e a gente já pensar nessa Copa Libertadores da América. Tem uma semana para a partida contra o Palmeiras. Tem tempo. Um treinador viria e teria tempo para mudar. Mas não é o que parece. Afinal, Alessandro Barcelos já teve oportunidades anteriores, em sequências ruins do Internacional, e não demitiu, não desligou, não trocou. Parece que está contente com o desempenho, então não tem nada que a gente possa fazer a não ser falar. E aqui não é nada contra Mano Menezes como pessoa, longe disso. Me parece um cara muito bacana, um cara muito centrado, um bom profissional. Mas não está dando certo. E quando não dá certo no futebol, a gente troca. Não venham me dizer que faltam peças para o Inter jogar melhor. Porque não é questão de jogar melhor. O Inter não vem jogando nada, não vem jogando o mínimo. Ai, Lennon, mas tem muitas partidas de invencibilidade. Sim, contra o América Mineiro, duas vezes, sendo que uma foi eliminada da Copa do Brasil vencendo. contra um Bahia, que está caindo pela tabela, contra um Curitiba, contra um Vasco da Gama, contra o Independiente Medellín. Ou seja, só contra times que não são grandes coisas. Eu já venho dizendo, isso é enganoso, essa sequência do Inter de invencibilidade é enganosa. E está aí, gente. O Inter precisa mudar. E o torcedor precisa entender que as coisas não estão dando certo, que o trabalho do Inter em 2023, o trabalho do Mano em 2023, é um verdadeiro desastre. E que se as coisas não mudarem, o Inter já vai ser eliminado por River Plate na Copa Libertadores da América. E repito, como já disse em outro vídeo também, o Inter tem mais time, tem mais elenco do que o River Plate. Mas hoje tem um treinador que durante todo esse ano tem se mostrado inoperante, sem criatividade nenhuma, sem conseguir fazer o time jogar o mínimo. Não venham me vender a ideia de que o treinador não tem culpa. Aqui não cola essa. O Inter não tem... Hoje o Inter não conseguiu dar um chute a gol em 90 minutos. Isso é inadmissível. O Inter tem opções, tem peças para isso, embora tivesse desfalques importantes hoje. Todo mundo tem culpa nessas derrotas. Elenco tem culpa, diretoria tem culpa, mas o principal culpado é o treinador, que não consegue montar um time minimamente competitivo. A sequência de invencibilidade do Internacional, repito, foi enganosa, porque pegou muitos times mortos, times da zona de rebaixamento. Agora, pegando times mais qualificados, o sapato está apertando. E o presidente Alessandro Barcelos vai esperar para mudar quando for eliminado da Copa Libertadores da América? Porque com esse futebolzinho medíocre que tem apresentado durante todo este ano, exceto dois jogos, é isso que vai acontecer. E fica o convite, se tu concorda comigo ou discorda e quer debater de forma respeitosa, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, todo mundo quer o bem do Internacional, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!